Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Anahita. Este é o espaço acessibilidade, materiais didáticos e Moodle. Aqui vamos conversar sobre acessibilidade nos materiais didáticos e no Moodle. Vamos conhecer este espaço? Na página inicial você encontrará vários temas. Cada um deles é um tópico com materiais de estudo e pesquisa como textos, links, vídeos, áudios, entre outros. Mas para que serve tudo isso? Veja essa tela do Moodle com a disciplina Introdução à Química. Quero convidar você a fazer dois mais breves exercícios de imaginação e de sensações. Primeiro, feche os olhos. Imagine que você é estudante cego dessa disciplina. E ela tem várias imagens sem nenhuma descrição para que seu leitor de tela possa ler para você. Agora, abra os olhos e pense que você é um estudante surdo. E eu sou a personagem de um vídeo que estou explicando o conceito para você. Você compreendeu minha explicação anterior? Sim? Não? E agora, você está me escutando? Ou só está vendo essa legenda aqui embaixo? Você sentiu, né? Um pouco das dificuldades que um estudante pode ter ao se deparar com material didático sem as adaptações próprias para suas necessidades especiais. É por isso que criamos este espaço para ajudar na compreensão de como podemos deixar nossos materiais didáticos e a própria plataforma Moodle mais acessíveis a todos os estudantes. Acesse os ícones da página inicial, navegue, pesquise, compartilhe experiências e troque ideias sobre o assunto.